Após a Virgem Maria e São João Batista, Pedro e Paulo são os santos mais venerados, com diversas datas comemorativas ao longo do ano. 25 de janeiro, conversão de São Paulo, 22 de fevereiro, Cátedra de São Pedro, e 18 de novembro, dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, além do dia 29 de junho. Acreditava-se que o martírio dos apóstolos ocorreu no mesmo dia e ano, mas estudos indicam que suas mortes, em Roma, durante a perseguição de Nero, provavelmente aconteceram em momentos distintos, Pedro, crucificado de cabeça para baixo na colina Vaticana, e Paulo, decapitado nas três fontes. A data precisa, no entanto, permanece incerta. Alguns historiadores associam a data da solenidade à cristianização de um culto pagão, a Remo e Rômulo, fundadores mitológicos de Roma. Pedro e Paulo, embora não fundadores da cidade, são considerados seus pais, mesmo não sendo os primeiros a pregar na capital do Império Romano. Com seu sangue, fundaram a Roma cristã. Simbolos da fé e da pregação, pilares que sustentam a igreja, Pedro e Paulo, receberam a coroa do martírio, como testemunhas, fiéis de Jesus. Pedro, escolhido por Cristo para ser o primeiro Papa, recebeu as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ele é o pastor do rebanho, sinal visível da unidade e comunhão na fé. Paulo, convertido na estrada de Damasco e apóstolo dos gentios, tornou-se o maior missionário da história, levando a mensagem do Evangelho aos povos. Juntos, Pedro e Paulo fizeram ecoar a boa nova por todo o mundo e continuarão a fazê-lo para sempre, conforme a vontade do Mestre. Sua fé, ardor missionário e exemplo de vida os tornam modelos a serem seguidos por todos os cristãos. Oremos, Senhor nosso Deus, pelos apóstolos, São Pedro e São Paulo, destes a vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos, por sua intercessão, os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pedro e São Paulo. Rogai.